Tá lembrada a bomba de um toço Boboquinha de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de na boboleá, na beijo verda Filho fêmea de mel e sol Tá lembrada a bomba de um toço Boboquinha de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de na boboleá, na beijo verda Filho fêmea de mel e sol Tu dora, pensa na boboleá, na beijo verda Tu dora, pensa na boboleá, na beijo verda Tu dora, pensa na boboleá, na beijo verda Filho fêmea de mel, o jeitinho de ser de mel Filho fêmea de mel, o jeitinho de ser de mel E Deus que dá, tá abençoando Tá no milagro, caminho de amor Quem deve andar com o boboleá, na beijo verda Tu dora, pensa na boboleá, na beijo verda Tu dora, pensa na boboleá, na beijo verda Tu dora, pensa na boboleá, na beijo verda Tá lembrada a bomba de um toço Boboquinha de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Palavra de mel, o jeitinho de ser de mel Tudo ora pensa na bo Tudo ora pensa na bo É Deus que dá do desamor Que mesmo na hora que está de um tubo Tá cheio de soldar que vou É Deus que dá da abençoar Tá no milagro, caminho de amor Quem deve andar com o bo Tudo ora pensa na bo Tudo ora pensa na bo Tudo ora pensa na bo É Deus que dá É Deus que dá Minha filha de fama É Deus que dá Minha filha de fama É Deus que dá É Deus que dá Minha filha de fama É Deus que dá Minha filha Filha e insство